Música Música Como estás ao meu amor E agora foi de repente Querem perder-me lembrador E agora foi de repente Para amistar esta gente Querem perder-me lembrador É verdade sim senhora Vós alegrai estas almas É verdade sim senhora Vós alegrai estas almas E aqui para os cantadores Quero uma salva de palmas E agora para os cantadores Quero uma salva de palmas É um prazer estar aqui Menino e tu não estás farta Ai é um prazer estar aqui Menino e tu não estás farta Nas festas do São Partilopeu Aqui nas terras de barca Aqui nas terras de barca Com respeito ao leitor Não sei se me vou ajeitar Porque está muito calor E aqui nas terras de barca E agora é um prazer E agora é um prazer Mais um prazer Não sei se me vou ajeitar Mas não sei se me vou ajeitar Mas a culpa não é tua E agora é um prazer Mais não sei se me vou ajeitar Eu já vi que estás doente, não se gosta de esta gente, que traz fracas na rua. A cantiga continua, eu sou um homem sereno, ai a cantiga continua, eu sou um homem sereno, de verdes minha gente, nem sou alto e moreno, mas tenho uma charrua boa, para nadar em qualquer terreno, mas tenho uma charrua boa, para nadar em qualquer terreno. A clave na cantadeira, a dia estragar a festa, é puro, o terreno é fraco, tem muita hierba, e não presta. Quer se não fumo mais resta, dá-me volta a te rir. Se começas agora, começas a pavinar, tu vais logo desistir. Se começas agora, começas a pavinar, tu vais logo desistir. Dá-me vontade de rir, olhai, não sou vagabundo. Ai, dá-me vontade de rir, olhai, não sou vagabundo. Mas quando é tu arado, eu falado sempre deu ao fundo. Mas quando é tu arado, eu falado sempre deu ao fundo. Olhando para a cantadeira, canta bem a descerrada. Mas é um terreno fraco, nem a semente vai dar nada. E é semente bem espalhada, juro que ela vai nascer. Tens que ser inteligente, o arado vem me ver. É assim que podes querer. Tens que ser inteligente, o arado vem me ver. O problema é que tu tens, é o arado vem me ver. O problema é que tu tens, é o arado vem me ver. Isto são coisas da vida, e elas não são perfeitas. O terreno que eu tenho ao lado é que não tem as portas feitas. O terreno que eu tenho ao lado é que não tem as portas feitas. O terreno que eu tenho ao lado é que não tem as portas feitas. Nascido arado ele que não tem as portas feitas. Tu és meio agariado Para ser assim que estás fluindo Hoje em chapa alto do meu É o destino do caminho Mas porque eu olho no meio Tu vai lembrar com o jeitinho Que tu ainda não viste És barbeza, peçadinho Que tu ainda não viste És barbeza, peçadinho Lembro tudo, ei, aí, aí, aí E se não sabes, adivinhe Ai, lembro tudo, ei, aí, aí, aí Se não sabes, adivinhe O terreno é tão fraquinho E só tem ervas daninhas O terreno é tão fraquinho E só tem ervas daninhas Queria meter o arado Eu vou dizer-te a cantar O olho é bem para o terreno O olho é bem para o terreno O olho é bem para o terreno E espera que vai roubá-los E a cantida continua E espera que vai roubá-los Eu quando começo a lembrar É 14 de 70 cavalos Quando começo a lembrar É 14 de 70 cavalos Mas olhando, correndo O terreno é tão fraquinho Senhoras e senhores O terreno é tão fraquinho O terreno é tão fraquinho Já tem ervas daninhas Já tens um pneu ferrado Já tens um pneu ferrado Tu, a minha vez, estás um triste Esta trapa não existe Já tens um pneu ferrado Eles não são avariados Eles não são avariados Que eu tenho algum valor Eles não são avariados Que eu tenho algum valor Que eu tenho algum valor E ladrar ladro a zéreo E dá um lado, por favor O terreno é que é fraco Para menos o pneu comprador O terreno é que é fraco Para menos o pneu comprador Já tens um pneu comprador Já tens um pneu ferrado Vai-te embora para a visão Já tens um pneu ferrado Vai-te embora, meu amor Vai-te embora para a visão Quero montar o meu terreno É um homem mais pequeno A chamar do pneu Quero montar o meu terreno É um homem mais pequeno A chamar do pneu Sou do mistrito de vinteu E canto à descalada Sou do mistrito de viseu E canto à descalada Sou cristão, não sou ateu E gosto de ter piada Mas um terreno soma tudo o meu Como este não está bravo E vou-vos dizer o quê E cada um canto sabe Deixo um abraço a dor Não por obra de quem dá Mas um terreno de canto alemã Está fora da felicidade Só cantar sim que não sabe Ai, gente do determinado Só cantar sim que não sabe Está fora da felicidade Ai, gente do determinado Já sou mãe e sou avó E tenho muito pra dar E daqui a casa daire E ainda posso ganhar E daqui a casa daire Boa noite, bem que a gente Há de ser um de canhar Hoje eu vou-vos deixar E eu não sou da rivalta Ai, gente, vou-vos deixar E eu não sou da rivalta Espero que vocês gostem Por favor, não sou da rivalta Eu gosto muito do vinho E pego-te o este condão Mas em esta nossa cultura Eu pago-te o meu coração Com este vou-te virar Pois as flores do jardim E se passadas em caixa daire Nunca se esqueça de mim E com este eu-te virar Senhoras e meus senhores Uma grande salva de palmas Para cantar-te iras e cantadores E ainda quero outra mais forte Para todos os corredores E a única vai ver a voz Porque vocês os amores